Celebre a Páscoa verdadeiramente. Renasça. Faça a vida ser diferente. Alegre seu coração. Estenda suas mãos. Abrace quem você ama. É tempo de paz e união. Vamos adoçar o mundo, fazer o outro sorrir. É a Páscoa nos mostrando o sentido de existir. Biglar. Diferente pra você. Diferente pra você.